Fala gurizada, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês, cara, uma favela muito top, cara, eu achei esse servidor hoje, cara, eu vou postando hoje pra vocês, aí um videozinho pequeno, só pra mostrar a favela, cara, o vídeo deve virar, sei lá, uns 3, 4 minutos, mas vocês vão ver, cara, eu tô aqui num golfzinho, aqui que eu peguei emprestado com a admin, que o servidor abriu hoje, o nome do servidor, o IP também, talvez, já tá na descrição do vídeo, cara, tá, aqui é o início da favela, né, deixa eu ver como é que fica a primeira pessoa, se dá pra ficar melhor aí, tá, fica maneirinho de primeira pessoa, aqui o servidor, o admin falou assim que vai dar pra comprar essas casas que estão aqui, cara, se liga, fica no alto do morro, cara, isso é muito foda, cara, parece até essa favela de verdade, e a estradinha aqui de barro, olha o tamanho dessa favela, cara, puta que pariu, olha isso, se liga, já pensou um monte de gente morando nessa porra, cara, olha isso, é gigantesco, velho, olha só, botar umas 100 pessoas no servidor, cara, cada um com uma casinha dessa, imagina, os caras vendendo droga nessa porra, velho, caralho, olha de mim, pareceu do nada aqui, velho, caralho, olha isso, velho, tudo aqui de caixa d'água, uma casa só tem umas 4 caixas d'água, parece, velho, aqui tem um tiozinho, e fica do lado do prédio, cara, olha, vou dar umas travadinhas aqui, porque a de mim tá pegando as motos, ele louca, caralho, essa aqui é a favela do dia lá, do dia, ele faz a parada pro servidor que eu jogo lá, né, o NGG, porque a favela acho que é dele, né, eu até esqueci disso, caralho, olha só, a bandeirinha do Brasil, eu não sei se tem, se tem tipo, como subir, tá ligado, algum lugarzinho pra poder subir mais pra favela, descer, ó, aqui tem um bequinho, cara, mas esse bequinho não dá pra entrar não, ó, aqui é o bar, o pessoal fica bebendo aqui, e vamos ver o que que tem mais por aqui, e de boa, valeu, porra, mas a favela ficou gigante, cara, puta que pariu, aqui também tem um bequinho, mas acho que não dá pra subir também, aqui são as lajes, é, rapaz, ficou gigante a favela, cara, aqui dá pra fazer muita coisa, hein, esse bequinho aqui, esse bequinho aqui, é, dá, dá, dá pra fugir da polícia pra esses bequinhos, caralho, ficou muito sinistro a favela, velho, puta que pariu, o senhor ficou gigante, cara, se tiver como entrar em todas, velho, nossa senhora, porra, o foda que tem favela até dentro das casas sinistras, velho, cara, é, a favela tá tão grande que eu não ia ter umas travadinhas, velho, meu PC é razoável, velho, se você tiver um PC, se você conseguir ter um PC pior do que o meu, pode ser que você tenha muita, muita, muita queda de FPS, mas olha só, cara, é muito gigante a favela, então é isso, cara, o servidor aí tá na descrição, se você quiser jogar aqui, ele abriu hoje, ahn, olha o tamanho dessa porra, caralho, ahn, tá aí, cara, o servidor tá aí na descrição, se você quiser jogar, ahn, tá em beta ainda, o servidor, e é isso aí, o serviço só pra eu mostrar pra mim uma favela, que eu achei legal, e se você gostou também, deixa aquele like, beleza? Valeu e falou! E aí,